Volta pra mim Porque preciso de você de qualquer jeito A saudade me machuca, dói demais Me maltrata o coração dentro do peito Peço perdão Pelas palavras que falei pra te ferir Eu estou amargurado, coração apaixonado E eu não vou sair daqui Até você voltar Volta pra mim Porque meu corpo no seu corpo se completa Quero você Na minha vida, no meu mundo a qualquer preço Amor mais forte do que o nosso eu não conheço Se a gente briga, logo logo a gente acerta Volta pra mim E vem sentir no seu ouvido a minha voz A gente vai se resolver entre os lençóis Pode voltar que eu vou deixar a porta aberta Volta pra mim Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Que eu te adoro de verdade Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Que eu não aguento essa saudade Volta pra mim Porque meu corpo no seu corpo se completa Quero você Quero você Na minha vida, no meu mundo a qualquer preço Amor mais forte do que o nosso eu não conheço Se a gente briga, logo logo a gente acerta Volta pra mim E vem sentir no seu ouvido E vem sentir no seu ouvido a minha voz A gente vai se resolver entre os lençóis Pode voltar que eu vou deixar a porta aberta Volta pra mim Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Que eu te adoro de verdade Me traz seu cheiro de flor Me traz um beijo de amor Que eu não aguento essa saudade Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Que eu te adoro de verdade Me traz um beijo de amor Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Que eu não aguento essa saudade Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Me traz um beijo de amor Que eu te adoro de verdade Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Me traz um beijo de amor